Gostei, você tá apostando pra algum site? Não. Passa tempo? Ai, Luiza, deixa pra lá. Coisa minha. Eu acho que você poderia ser modelo, influencer. Olha só, com esse chapéu aqui, você fica parecendo uma... Olha só, fica até parecendo uma grande atriz de Hollywood. Será? Hi, me chamo Ashley and I love to be American. Arrasou. Mas agora, olha só esse personagem. Já sei. Sou Sherlock Holmes. Cuidado, eu posso descobrir todos os seus segredos. Agora sou eu, a vedete do Brasil. Chica, chica, bum, bum, bum. Chica, chica, bum, bum, bum. Chica, chica, bum. Vai pro Insta, TikTok. O que é isso, Bia? A gente só tava brincando. Eu vi, gostei. Pega logo. Vai. Ai, por que vocês são tão talentosos? Ninguém vai querer ver isso? Duvido. É sucesso garantido. As miqueiras da escola. Você é ridícula, Bia. Acho que não sou eu que tava ridícula cantando música de velha. Ignorante. Ai, Luiza. Um, dois e... Postando? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.